Alô galera da LFCV, sou Felipe Andrade, professor e coordenador aqui do Projeto Saúde e Bem-Estar e hoje vocês irão conhecer mais um pouquinho da nossa unidade Vovocissa, que se encontra aqui na Itinga. E deixo um convite para vocês, venham conhecer nosso projeto, venham participar, o projeto é gratuito, as aulas acontecem toda segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã, às 19 horas e às 20 horas. Felipe Andrade, repórter por um dia. Deia, me fala um pouquinho sobre suas aulas, são sempre assim com essa energia, a galera super animada, alto astral. Sim, sim, as unidades são dessa forma que vocês viram aqui, surreal, sempre lotada, parece uma micareta semanal. Tanto aqui como nas outras unidades, com todos os professores, as aulas são super lotadas. Se você quer saber mais informações de todas as unidades, é só procurar a gente aqui, neste link, que está sendo informado na tela, tá bom? Cristiane, o que é que o projeto Saúde e Bem-Estar melhorou na sua vida, você gosta do projeto, você está aqui sempre, me fale um pouquinho aí. Gosto sim, melhorou bastante, eu estava muito sedentária e agora não estou sentindo dores, está bem confortável, está bem gostoso. O que é que o projeto Saúde e Bem-Estar vem acrescentando na sua vida? É, dá bem para mim porque eu sentia muita dor e agora hoje não estou sentindo muito como estava e estou gostando, estou vindo todos os dias. Lázaro, você que é um dos apoiadores do projeto, está sempre com a gente, está sempre presente, fala um pouquinho como é que você acha que o projeto tem afetado a vida das pessoas? Felipe, eu vou ser sincero para você, não só na vida das pessoas, mas na minha vida também. O projeto não vem mexendo só na vida das pessoas, vem transformando vidas e salvando vidas também. A gente vê depoimentos no nosso Instagram e no nosso Facebook de pessoas que saíram da depressão. O pessoal está vivendo algo totalmente diferente aqui na cidade de Olhos e Freitas. A gente vem tomando toda a cidade de Olhos e Freitas. O projeto vem crescendo a cada dia e a galera vem pedindo muito, porque a gente tem uma qualidade diferenciada. A gente hoje tem um projeto ímpar, onde a gente tem uma equipe totalmente qualificada para o trabalho que estão exercendo hoje. E fora isso, o pessoal vem com a energia totalmente diferente do que as outras. Então, só tenho a agradecer a vocês. O pessoal que vem participando das aulas, eles participam de uma forma inacreditável. É muito bom, porque eu estou precisando mesmo perder peso. Eu acho que está todo mundo aqui. Os professores são maravilhosos, a aula é ótima, eu me sinto bem. Chego em casa maravilhosamente bem para fazer tudo. Trabalhar, sair, fazer tudo. Saiam do sofá, venham para cá, venham dançar, venham botar o corpo na atividade que a gente está precisando. E eu indico sim, venham. Levanto e venho com muita alegria e quero que continue, porque tudo que é bom dura pouco. Então, não quero que acabe, quero que continue, porque eu estou me sentindo muito bem. Mas estamos aqui, estou convidando todo mundo e eu queria botar no estado para crescer mais. Dea, deixa aqui seu convite então para a galera que está nos assistindo em casa. Então, vem participar das nossas aulas segunda, quarta e sexta. O nosso bordão é, tira a bunda do sofá, saúde e bem-estar. Vem viver verão. Vem viver verão. F,'n, F?'n, F?n, 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 F?n. Elexaten! 1 1 2 1